Música Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, um canal com o trenzinho Terremoto da Alegria. Eu sou família, deixa o meu vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu canal se não é inscrito e também ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Família, então a gente tem, hein? É nóis, tamo junto, bora pro vídeo! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?